Boa noite, eu vim agradecer a Mayara e toda a sua equipe pelo curso de imersão. Esse curso me deu um direcionamento, um pouco sobre a área de produção em um restaurante, entender um pouco da prática. Achei muito interessante, muito válido o curso, por conta de que a Mayara consegue falar, consegue passar para a gente um pouco da experiência dela, e isso é muito importante. A gente une a teoria com a prática, a prática que Mayara vive no seu dia a dia e passa um pouquinho disso para a gente. Então eu me sinto preparada para enfrentar esse novo rumo que eu tomei com relação à consultoria, em relação à nutrição, à consultoria de alimentos. Resolvi focar mais nessa área e esse curso me ajudou. Então hoje eu agradeço a Mayara e a sua equipe. As mentorias são ótimas, eu ouço bem, tiro bastante dúvidas, vejo as dúvidas das colegas que são as minhas também, então a gente acaba tirando as dúvidas também. A mentoria, todo mês, é muito interessante a mentoria também. Enfim, gostei muito do curso, vai me ajudar bastante nessa prática, que hoje eu resolvi atuar. Eu venho de anos de clínica e hoje resolvi atuar na área de produção de alimentos. E o curso de Mayara me ajudou bastante. Muito obrigada, Mayara e sua equipe, mais uma vez. E garanto a vocês que vocês não vão se arrepender em ter feito essa escolha do curso de consultoria de alimentos Mayara Vale. Um beijo. Até mais.